Música Vou me dirigir aos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal para deixar clara a minha posição em relação a essas duas categorias. Vamos ter um diálogo permanente com praças e oficiais. Para todos os temas de interesse da segurança pública, de interesse da polícia militar e do corpo de bombeiros, nós vamos ouvir os praças e vamos ouvir os oficiais. Estou convencido, a maior sabedoria de um governador é saber ouvir e não vamos precisar de intermediários para ter um diálogo permanente. Essa tem sido a característica da minha vida política e continuará sendo no governo. Vamos promover a reestruturação das carreiras, reduzindo o intertício para as promoções, garantindo a promoção por tempo de serviço, independente de vagas. Independente de vagas. Independente de vagas. Oficial e praça fazem parte da mesma carreira conforme a ADIM 5249. Queremos entrada única e fim do CFO. Reenquadramento na carreira. Entrada terceiro sargento. Cinco anos promoção para segundo sargento. Dez anos promoção para primeiro sargento. Quinze anos promoção para subtenente. E concurso interno para o oficialato. Redução de intertício e CAP. A PMDF está batendo recorde de produtividade. Mas em 15 anos de carreira as praças tiveram apenas uma promoção. É justo? Vamos substituir o regulamento disciplinado do Exército por um código de ética como já existe em outros estados. Queremos garantir um instrumento compatível com a democracia que vivemos hoje. Hierarquia não é escravidão. Disciplina não é submissão. Fim do RDE. Queremos um código de ética humanitário com direitos e deveres com base na Lei 8.112-90. A família do policial militar merece um convênio de saúde digno. Queremos o fim da escala especial, pois todo um trabalho extra deve ser remunerado pelo SVG. Só queremos o que foi prometido em campanha.